A Globo exibe o filme, O Garoto Invisível no Corujão II deste domingo, 2, às 4 horas e 55 minutos, horário de Brasília. O Garoto Invisível, 2014, conta a história de Michel, Ludovico Girardello, um menino de 13 anos, que vive em uma cidade tranquila perto do Março. Ele não é muito popular na escola por causa de sua falta de habilidade no esporte, e dos seus resultados medíocres nos estudos. O Garoto sonha em ter a atenção de Stella, Noah Zata, sua colega de classe. Um dia, acontece o impensável. Depois de usar uma fantasia para uma festa de Halloween, o jovem descobre que pode ficar invisível. Sua vida se transforma então, em uma incrível aventura. Tchau. 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 Tchau.